De 17 a 28 de julho acontecerá de volta aqui na região o 57º Jogos Regionais que será desta vez em Barueri e Osasco, dentre as cidades da região, é a única que está na primeira divisão e querendo ficar na ponta entre as equipes e cidades que mais se destacam no esporte. E assim como foi em Bauru com os jogos abertos, a TV Esporte Osasco também acompanhará de perto o desempenho de Osasco. E estamos aqui, justamente, onde será a casa de Osasco nestes Jogos Regionais. A escola que abrigará Osasco durante todo o período dos Jogos será a MF Margarida Maria Maciel, localizada no bairro Vale Sol, em Barueri. Um dos coordenadores da delegação de Osasco, o senhor Edson Moura, diz que ficou bastante satisfeito com a casa de Osasco durante os Jogos Regionais, em Barueri. A verdade, a escola é muito boa, é muito ampla, conseguimos alojar todos em salas arejadas, muitos banheiros, que é o primordial na hora que chega dos atletas, banho, comida, excelente. E a localização é boa, a gente está em um ponto central, que a gente consegue distribuir as delegações para as modalidades com o tempo de sobra de chegar nos horários previstos. Edson Moura também nos conta sobre a expectativa de Osasco e fala sobre o crescimento do esporte nos últimos anos na cidade. É que as três primeiras colocações ficam com as cidades grandes, Santo, Santo André, São Bernardo, que eles vêm pesados, vêm todas as modalidades, e a gente vem brigando direto com Santo André para ficar em quarto lugar e brigar mais para frente, mas a briga é sempre entre nós e Santo André. Então a gente busca, almeja isso, descer mais um degrauzinho nessa escada. Da região oeste, Osasco é a única cidade que está na primeira divisão, junto com Cubatão, Guarujá, Praia Grande e os mais tradicionais em boas campanhas, Santo André, Santos, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A competição terá início na quinta-feira, mas a abertura acontecerá no próximo sábado, dia 20, e contará com as presenças de Karina Bach e Celso Portioli como mestres de cerimônia. O evento será no ginásio poliesportivo José Corrêa.